fungo na sua planta dá um desespero né olha onde foi pegar um fungo na minha planta na vergonha imaculata gente sério quando eu vi eu falei danado né escolheu a dedo então aqui nessa planta eu vou mostrar para vocês o oídeo que é um fungo que parece mais um bolorzinho o oídeo ele dá tanto em plantas externas quanto em plantas internas então ele não escolhe né quer dizer ele escolheu a minha mas enfim ele dá em plantas tanto fora a horta enfim quanto plantas de dentro para você tratar ele tem uma receita caseira bem fácil tá e aí eu vou ensinar para vocês importante se for uma planta externa onde bata sol você aplicar em horário que não tenha sol que o sol esteja bem no finalzinho tá bem no finalzinho da tarde daí então vamos lá para a essa receita para essa receita você vai usar leite pode ser de caixinha pode ser de saquinho detergente e água então é bem simples vamos lá então gente olha aqui aqui né tem uma infestaçãozinha e é importante por isso que eu sempre falo que é importante a observação da planta né porque isso daqui ó eu vi meio que no começo mas ela ele age e prolifera rapidamente né tem outras folhas folhas também ó que tem algumas folhas que não tem outros que tá começando né e aí é importante que você tire essa planta de contato com as outras porque o fungo ele passa de uma para outra né então vamos lá preparar a solução então a gente vai preparar aqui vamos pegar o detergente a gente vai colocar uma colher de sopa de detergente neutro ou detergente de coco tá não pode ser os outros então eu coloquei uma colher de sopa o detergente na verdade ele é super bom assim ele combate coxonilha pulgão e alguns tipos de fungos também aí a gente vai pegar o leite que pode ser o de caixinha e pode ser um de saquinho também importante que ele seja integral tá e a gente vai colocar aqui 10 por cento da solução como vou preparar um borrifador que tem 500 ml eu vou colocar aqui 450 ml de água e 50 ml de de leite então assim 10 por cento da proporção é leite então no caso como vou preparar de 500 então 450 ml de leite e 450 de água então aqui vou procurar aqui no meu copinho aqui uma parte líquida e vou colocar aqui os 50 ml pronto deu e agora você vai completar com água tá até a proporção que você deseja e agora você vai mexer essa solução então mexe mexe ela e a gente vai colocar no borrifador e aí gente o que é importante aqui é uma planta interna então para dar uma mãozinha eu vou pegar um paninho tá umedecer ele importante depois eu vou jogar fora esse paninho tá então eu vou limpar folha por folha se fosse lá na horta eu não ia ter condições de fazer isso você poderia já aplicar a solução diretamente lá mas aqui eu vou limpar para poder tirar um pouco desse fungo assim do grosso sabe e depois eu vou aplicar a solução olha gente essa folha tá com bastante infestaçãozinha ó quando eu passo ele fica com um marronzinho tipo uma ferrujinha né ele machucou a folha a folha não vai voltar mas o importante é claro que a gente tratar né a gente tá com bastante folhinhas novas nessa begônia ó que nem aqui e que tão saudáveis sem fungo nenhum então bora lá na limpeza frente e verso da folha também é importante ver bom então gente aqui ó vamos passar na folha toda então é importante você tá num lugar ó que você possa fazer uma lambança tá frente e verso caule da folha também é bom não sobrar nada tá bem molhadinho vai pegar qualquer infestação então simples né bem simples a receita você pode aplicar essa receita uma vez por semana né é sempre observando então a hora que parar a infestação não precisa mais fazer a aplicação se você gostar dessa dica então dá um joinha compartilha com os amigos que tem plantas porque esse tipo de coisa acontece mesmo que a gente cuide bem delas né e não esquece de assinar o ativar o sininho aí né que daí você recebe uma notificação de quando a gente lança vídeo aqui no YouTube um beijo até o próximo vídeo